Chamei ela e encostei ela na parede Botei o dedo na cara dela E disse, olha sua cachorra Pilantra, safada e bandida Saia daqui Não quero mais ver sua cara vai embora No telefone nem escreva a coisa A vez eu deixo aí, eu te adoro Você não merece Nem meu respeito nem minha consideração Pois esquecei de tirar do coração E nesse jogo encontraram a saída Pilantra, safada e bandida Saia daqui Não quero mais ver sua cara vai embora No telefone nem escreva a coisa A hora eu deixo aí, eu te adoro A minha vida Você não merece Nem meu respeito nem minha consideração Pois esquecei de tirar do coração E nesse jogo encontraram a saída Porroça, aluvada Alô, encerrou meu patrão Essa é pra você Pode palestrar Gente, gente É mais ou menos assim Eu sei de ser seu palhaço E ver você sorrir Eu sei de ser desprezo Por favor, sai a nariz Eu sei de sua indiferença Em sua falta de paixão Eu vou seguir a minha vida Sem graça de solidão Pois você brincou demais Quando feriu meus sentimentos Depois da minha linda vida Apenas um momento Quero ver você sofrer bastante Pagar por tudo o que me fez E não me castigar Esquecer do dia Eu te amei Saia daqui Não quero mais Mas sua cara vai embora No telefone nem me escreva Pois é hora de te deixar E curtir a minha vida Você não merece Nem meu respeito nem minha consideração Pois esquecei de tirar do coração E nesse jogo encontraram a saída Saia daqui Não quero mais Mas sua cara vai embora No telefone nem me escreva Pois é hora de te deixar E curtir a minha vida Você não merece Nem meu respeito nem minha consideração Pois esquecei de tirar do coração E nesse jogo encontraram a saída Essa bomba é meu patrão E pode balançar Tente, tente Eita Eu canto assim, ó Já sei de ser seu palhaço De ver você sorrir de mim Já sei de seu destrezo Por favor, saia daqui Já sei de sua indiferença E sua falta de paixão Eu vou seguir a minha vida Sem essa de solidão Pois você brincou, brincou, brincou demais Veria os meus sentimentos E fez da minha linda vida Apenas um tormento Quero ver você sofrer bastante Eu vou pagar por tudo o que me fez E de tanto lastimar Esqueci que um dia...